Bom galera, acabei de fazer uma música nova e ela é mais ou menos assim Eita que mulher doideira, maluquinha pra dançar Quando ela chega no forró, já fica louca pra dançar Quando eu boto ela gosta, quando eu tiro ela não quer É desse jeito que eu me acabo nos braços dessa mulher É de um refrão Eu vou botando, ela vai gostando, eu vou tirando, ela vai gostando Eu boto, tiro, tiro e boto sem parar Eu vou botando, ela vai gostando, eu vou tirando Vou botando e vou tirando até o dia clarear Mais ou menos assim, fica com a cara ele legal o solo Paranamamam Paranamamam, tá bem ensinando, bacana Mostra a minha que a mina comer ali ó Mostra a minha que a minha comer ali ó Mostra a minha que a minha comer ali ó Mostra a minha que a minha comer ali ó Vamos lá Puxa o fardo ali Eita que mulher doideira maluquinha pra dançar Olhando a cheira no forró, já fica louca pra dançar Quando eu boto ela gosta, se eu tiro ela não quer É desse jeito que eu me acabo nos braços dessa mulher Eu vou botando, ela vai gostando Eu vou tirando, ela vai gostando Eu boto, tiro, tiro e boto sem parar Eu vou botando, ela vai gostando Vou botando e vou tirando até o dia clarear Tira assim, gravando tudo Tira assim gravando tudo Eita que mulher doideira maluquinha pra dançar Quando ela chega no forró, já fica louca pra dançar Quando eu boto, ela gosta, quando eu tiro, ela não quer desse jeito Eu me acabo nos braços dessa mulher Eu vou botando, ela vai gostando, eu vou tirando, ela vai gostando Eu boto, tiro, tiro e boto sem parar Eu vou botando, ela vai gostando, eu vou tirando Vou botando, eu vou tirando, o carro de agraiar Eu vou botando, ela vai gostando, eu vou tirando, ela vai gostando Eu boto, tiro, tiro e boto sem parar Eu vou botando, ela vai gostando, eu vou tirando Vou botando, eu vou gostando Mostra aí, Camão, puxa o palco da minha Aí o deatão tá dançando, é ó Dança, Camão Dança, Camão Ir assim, gravando por mim Mais ou menos assim, em breve, nós vamos ceder essa música Valeu, gente Acabou